Presidente da Federação Russa, queria cumprimentar o nosso querido vice-presidente da República, Michel Temer. Cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, que nos honra com a sua presença, Henrique Eduardo Alves. Cumprimentar o embaixador Luiz Alberto Figueiredo e o senhor Sergei Lavrov, ministros de relação de relações exteriores do Brasil e da Federação Russa. Por intermédio deles, cumprimento todos os ministros aqui presentes e todos os integrantes das delegações do Brasil e da Rússia, bem como os senhores empresários que participam dessa cerimônia. Cumprimento os chefes de missão diplomática acreditados junto ao meu governo. Cumprimento o senhor Agnello Queiroz, governador do Distrito Federal. Cumprimento o ministro José Antônio Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Cumprimento os senhores senadores, Jorge Viana, primeiro vice-presidente do Senado Federal, Ciro Nogueira, Cidinho Santos, Eduardo Suplicy, senadora Cátia Abreu, senadora Vanessa Graziotin. Cumprimento os deputados federais, André Zacarou, Arlindo Chinaglia, Átila Lins, Eduardo Cunha. Cumprimento os senhores acadêmicos e dirigentes de instituições de ensino e pesquisa da Rússia e do Brasil. Senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Presidente Putin, seja muito bem-vindo ao Brasil. Agradeço... Agradeço essa retribuição da visita que fiz a Moscou em dezembro de 2012. Agradeço a forma calorosa com que fui recebida. É um imenso prazer recebê-lo em momento tão especial. Passados os 10 anos da sua primeira visita, observamos com muita satisfação que nós, de fato, aprofundamos a nossa parceria estratégica em todas as áreas. Na infraestrutura, na energia, na área de defesa, nas relações econômicas e comerciais, na área da agricultura. Tenho certeza que nós podemos fazer ainda muito mais, não só pelo dinamismo das nossas economias, mas também pelo tamanho das oportunidades que temos para desenvolver estas relações. Aliás, a relação entre a Rússia e o Brasil, ela ganhou um novo ímpeto nos últimos anos. Seja no campo bilateral, onde nós tivemos vários organismos que nos aproximaram, seja em fóruns muito importantes, como é o caso dos BRICS, do G20 e da ONU. Essa maior aproximação não é um fato circunstancial, mas é um imperativo no mundo multipolar. Nós somos países de extensos territórios e grandes populações. Somos detentores de expressivos recursos energéticos e minerais. Somos reconhecidos por nossa atuação autônoma no plano internacional em favor de um mundo mais justo, mais próspero e pacífico. Desde 2004, nosso comércio mais que dobrou. Hoje, assinamos um acordo para diversificá-lo ainda mais e possibilitar um aumento recíproco de investimentos em áreas que considerarmos relevantes, como, por exemplo, energia e infraestrutura. O potencial de uma cooperação que parte de uma visão de longo prazo é demonstrado também pelos objetivos que temos em áreas como as de uso pacífico da energia nuclear, na área da defesa e na área da ciência e tecnologia. Todos esses domínios refletem a empatia entre nossos povos, a admiração cultural mútua que cultivamos. Esse sentimento foi reforçado pelos mais de 10 mil turistas russos que vieram para a Copa, visita que será certamente retribuída por milhares de brasileiros em 2018. Nos próximos dias, teremos uma reunião importante, a reunião dos BRICS. E a Rússia, assim como no caso dos Jogos Olímpicos, nos sucederá na realização desses eventos. No caso dos BRICS, tenho certeza que nós estamos naquele momento especial, onde duas grandes iniciativas, por exemplo, ganharão musculatura e ganharão sua formatação, que são o novo banco dos BRICS e o acordo contingencial de reservas. Nós temos cooperado e participado ativamente das reuniões do G20, afirmando o multilateralismo como a melhor ação neste mundo, que hoje, esse mundo complexo em que hoje vivemos. Senhor presidente, eu aproveito essa ocasião para felicitar a Rússia pela exitosa organização dos Jogos Olímpicos de inverno em Sochi e para agradecer a sua presença, presidente Putin, na final da Copa do Mundo de Futebol e reiterar que, tanto na cúpula dos BRICS como na Copa do Mundo, esse é um momento especial no qual dois países BRICS se sucedem na organização desses eventos. Conte, presidente, com todo o êxito da nossa torcida e conte também com o nosso apoio. Assim como eu espero contar com o seu apoio, presidente Putin, e a sua presença nos Jogos Olímpicos de 2016, aqui no Rio de Janeiro. Nesse espírito, eu convido todos os presentes aqui a erguer um brinde à saúde e à felicidade do povo russo, à saúde e à felicidade do presidente da Federação Russa e ao contínuo fortalecimento da amizade entre nossos povos. Na, 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 na Senhoras e senhores, quero agradecer sinceramente aos meus colegas brasileiros esta acolhida tão calorosa pelo ambiente tão construtivo dessas negociações de hoje que refletiu o espírito de compreensão mútua que se formou entre os nossos países. No ano passado cumpriram-se 180 anos desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre a Rússia e o Brasil. Desde o começo de a minha vez, a gente se transformou sobre base dos princípios de cooperação e respeito dos anos de cooperação. Na verdade, a nossa cooperação é um elemento de abertura e prioridade de direção. Em seguida, em seguida, nos nossos colegas brasileiros e nossos colegas brasileiros estão com os nossos colegas brasileiros. E nos colegas brasileiros estão com os nossos colegas brasileiros, em seguida, em seguida, com os nossos colegas brasileiros e outros colegas brasileiros. E nos colegas brasileiros estão com os nossos colegas brasileiros e outros colegas brasileiros. A cooperação industrial nas áreas de altas tecnologias, como a informática, as biotecnologias, a construção de aviões, o espaço extraterrestre. E estamos dispostos a criar condições confortáveis para as companhias brasileiras no mercado russo. E também, nossa cooperação é impossível sem contatos humanitários e desportivos. Isto já foi mencionado pela senhora presidenta. O Brasil, como a Copa Mundial do Futebol, como a Copa Mundial do Futebol, e o Brasil, como país-olimpíaco, elevou o nível organizativo desses jogos, e devemos fazer um grande esforço para preservar este nível. O Brasil, como a Copa Mundial do Futebol, como esperam, e devemos fazer um grande esforço para os nossos colegas brasileiros. E, claro, temos muitas coisas que aprendemos. E, claro, temos muitas coisas que aprendemos. E, claro, temos muitas coisas que aprendemos. e nós vamos confessar a todas as áreas nessas dificuldades, barreantes e rostas, e estamos per blinkos a desenvolver a nossa everest foldada. E estamos preparados para desenvolvermos o nosso trabalho nenhum. realmente é uma suspensão para desenvolvermos, e eu também me precomptきapare virtuales em futebol. no momento no Brasil, que não tenho dúvida nenhuma de que os planos todos serão realizados. Gostaria de propor este brinde pela amizade entre os nossos povos, pela saúde da senhora Presidenta e de todos os senhores aqui presentes. Obrigado. Você acompanhou ao vivo o brinde e o discurso da Presidenta Dilma Rousseff e do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante o almoço oferecido pelo governo brasileiro ao presidente russo. Ele faz visita oficial ao Brasil e amanhã vai participar da sexta cúpula do BRICS em Fortaleza, no Ceará. A presidenta Dilma Rousseff agradeceu ao presidente russo pela retribuição da visita que fez à Rússia em 2012. Dilma disse que a relação entre Rússia e Brasil aumentou e destacou a atuação dos dois países em blocos econômicos internacionais, o comércio dos dois países e as riquezas em comum, como energia e infraestrutura. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.